Boa tarde, Sr. Bernardo, como dissemos para vocês, iniciou o processo de fórum total do Bernardo Paulista, apresentamos alguns atletas, o tio chegou essa semana, chegou ontem, já está trabalhando, e o chão é um zagueiro, todas as referências que eu tive do Luciano, sempre ouvi que ele era muito melhor do Luciano, o irmão dele, eu acho que, se Deus quiser, ele vai estourar agora de vez no futebol mundial, Paulista e Mundial, Ronaldo e São Bernardo, o senhor já teve um Santos, com até uma feliz coincidência, ambos já jogaram juntos no Santos, e o que a sua vez, também, todos nós nos lembramos, é um menino que estourou na Avenida Nova, o Santos comprou, e ele, realmente, também, vem, né, para ir lá, e o São Bernardo vai fazer uma grande campanha, o jogador, né, ambos, experientes, ambos, é, acostumados a grandes desafios, né, e, com certeza, de que, se Deus quiser, o Leandro vem, o Luciano vem para ser titular na nossa zaga, e o Gil, que é a posição dele, não é uma maior, né, todos receberam uma breve apresentação de ambos, né, onde jogaram, a unidade, a altura, todos os dois, é, que vem para um contrato de um ano, em São Bernardo, né, é, a ideia é que possam atuar no Paulista, possamos ter um time forte, também, na Copa do Brasil, e, queira Deus, que nós possamos conseguir a nossa sonhada vaga no Brasileiro, e, onde nós não queremos, se conseguirmos essa vaga, não queremos disputar, nós queremos passar pela Série FI, né, e precisamos ter uma lei forte. Então, nesse espírito de termos um elenco forte, é que nós firmamos, nós, 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 os atletas, contratos por um ano, né, e que já iniciaram os seus trabalhos, e, hoje, com muita honra, eu os apresento a vocês. Quero desejar a você, chame a vocês juntos, que Deus abençoe essa estada aqui conosco, que vocês possam ser muito felizes, fazer essa imprensa nossa feliz, fazer essa torcida maravilhosa de São Bernardo feliz, nossa cidade, né, e que possam brilhar no futebol paulista, como futebol brasileiro, como futebol mundial. E convidá-los para vestir a camisa, aí a gente abre o papo aí para a torcida, para... Pode tirar a camisa daqui? Pode colocar por cima. Se a gente achar melhor. Por por cima, vai que você está meio barrigudo, o pessoal vai falar, o cara se apresentou gordinho, ou então ele já queria tirar a camisa e mostrar que ele está bem, né, a câmera. Além da semelhança, senhor irmão, que é visível, qual a característica de jogo que você tem de zagueira? Quando sai bastante para jogar, mais marcação, rebatedora, como é que é o seu estilo de jogo? E a segunda pergunta, além, o seu irmão se projetou muito rápido, né, foi bem no Guadalupe, subiu para o Corinthians e estourou, está muito bem na Roma. O seu projeto também é do São Bernardo, você já conhecia o São Bernardo, para ter noção de que você pode no São Bernardo explodir também? Boa tarde a todos, primeiramente. A minha característica é meio fácil para o meu irmão, né, não só, de rosto só, mas também, igual com a cena, sair com a aposta de bola, né, porque o irmão está reflindo muito a bola, só que o meu irmão pode receber na bola bem também, né, pode ter um rosto certo de jogo e a marcação é sempre firme, né, não pode ter moleza, né, sempre tem que ter firme a marcação. E a segunda pergunta, não é o que mesmo, né? Você conheceu o São Bernardo? O São Bernardo já tinha, já, quando eu fiquei sabendo de vir para cá, né, que teve interesse, já procurei informações, já joguei em conta também, quando eu estive no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, sempre soube que aqui era uma boa casa, né, onde dá para descer um bom trabalho, tem todo o suporte, né, e o pensamento é esse, né, de estourar aqui, deixar o São Bernardo bem, né, e sair daqui com uma coisa melhor ainda, né, porque eu já estou numa coisa boa, o dia é muito bom também, né, fui recebido muito bem, com as portas abertas, e quero sair aqui com as portas abertas também, né, um clube maior ainda que São Bernardo, quem sai, eu vou voltar um dia, né, mas primeiramente pensando em jogar esse Paulista aqui, né. Gil, o Olifácio da Paraty FM, boa tarde primeiramente, boa sorte, espero que você tenha muita sorte no bebedor, que é uma bela de uma casa. E eu gostaria de saber de você, qual é a sua expectativa que você vem para o São Bernardo, por que você escolheu o São Bernardo, e se você tem esperança que o São Bernardo possa permanecer, não só com o seu futebol ajudando os companheiros, não só permanecer na Copa, na Série A1 do Campeonato Paulista, mas também o São Bernardo está aí disputando, vai disputar a Copa do Brasil, que é uma vitrine para o futebol brasileiro, vocês vão ter oportunidade de mostrar as qualidades. Você pretende ficar no São Bernardo, qual é a sua expectativa, vestindo a camisa pela primeira vez, o São Bernardo? Boa tarde para vocês aí, para vocês todos, vocês do FMI. Se você tem essa pergunta que você falou, uma coisa eu já te garanto, o São Bernardo vai ficar na Série A no ano que vem, e pelas contratações que o presidente está fazendo, tenho certeza que vai brigar, com essa vaga da Série B, e eu tenho certeza que eu posso ajudar a equipe de São Bernardo. Quando eu fiquei sabendo que eu vim para cá, fiquei muito feliz, porque eu conheci o São Bernardo em 2005, quando ele me ouviu na Taça São Paulo. naquela época eu não estava no violão, mas eu acompanhei a disposição daqueles jogadores. O time brigar daquele jeito, alguma coisa que tinha, a estrutura, porque o time perdendo de 2 a 0, não sei se vocês lembram, o time buscou o empate, e classificaram o final. Foi ali, daqui a um momento ali, que eu já comecei a conhecer o São Bernardo. E eu tenho certeza que aqui, eu não vou ser diferente, eu vou brigar para essa posição no ataque, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para você, Luciano, eu gostaria de saber se você teve a oportunidade de jogar junto com o seu irmão, e se tem esse desejo? Não, o desejo tem, não tivemos ainda. Sempre traçamos caminho diferente, vem do longe, vai sempre com contato, mas o desejo é grande, quem sabe, a gente está se trombando, ter o dia a dia no trabalho, eu acho que seria interessante, e tem proveito tudo também. Bom, Luciano e Gil, de repente a estreia contra o Santos, vocês têm uma história no Santos aqui, se você falar com essa expectativa aí, você, Gil, o São Bernardo contra o Santos, e você, Luciano, também, com o Bernardo contra o São Peixe, na história de 2019, né, presidente? É, eu estou muito ansioso para essa estreia, sabe? Espero poder ajudar, e eu tenho certeza que eu vou ajudar, minha família toda está ansiosa para essa estreia contra o Santos. Eu vou encontrar vários amigos que eu fiz lá, né, e eu tenho certeza que vai ser um jogo muito bom. Eu também, né, por dois anos já que passamos por lá, e é um dia grande, né, que a gente possa fazer um belo jogo que já começou bem, né, foi uma vitória legal na estreia. Começar marcando o limão, logo, o cara, assim, já é bom já para testar, né? Não está bem, né, está um momento bom, mas é, vamos ver o que a gente consegue fazer, né, fazer trabalhar a FIB já, desde já, para que a gente possa fazer comigo na estreia para agradar a todos os que estiver aí vendo. Presidente, se eu falar da coincidência agora há pouco, então, coincidência, eu falo juntos no Santos, coincidência que se nasceu no dia 13, né, um é 13 de setembro, outro é 13 de abril, coincidência no Balacantino, enfim, né, coincidência também, né, para falar desse São Bernardo, esse caldo, esse tempero, esse caldo, como é que está esse tempero, está legal, vai melhorar o tempero para os próximos dias, se quer alguma novidade. Eu acho que o São Bernardo está montando um elenco para fazer coisas, né, eu ressalto a importância do Edgar na montagem desse elenco, né, o time, o nosso elenco é muito bom, é um time que vai dar trabalho para o técnico de escala, né, hoje, no gol nós temos bons profissionais, né, excelentes goleiros, nossas laterais muito fortes, né, eu queria adiantar já na assessoria de imprensa, vai, deve estar soltando com o Lise hoje, do Gleitson, lateral esquerdo, né, nossos laterais muito bons, nossos rolantes muito fortes, nossa zaga, uma zaga que você não tem condição de destacar, fulano vai julgar, ventrano vai julgar, né, eu creio que o Luciano Dias, nosso ataque muito bom, né, eu creio que o Luciano Dias vai ter trabalho para definir um time titular, né, eu vi, eu vi, eu acompanho hoje no diário uma discussão de que o São Maranhão não tinha, quem seria o time titular, quem era o não titular, mas vai ser uma briga. Então, rapaziada, essa estreia para o Santos, eu tenho certeza que para esses dois jogadores aqui será de forma especial, né, porque querem mostrar para o Santos e o Santos devia ter ficado com eles, né, eu não tenho dúvida que vão, e vão jogar e vão mostrar isso para o Santos, né, eu tenho certeza que são dois meninos que vieram para acontecer no futebol, já são, mas eles vieram para estourar no futebol no São Bernardo e estava dizendo no tempero do elenco, né, vocês a cada dia vão se surpreender com a qualidade dos atletas que estão chegando, né, é um time que veio brigar é um time que vai brigar entre os dez primeiros, tem potencial para brigar entre os dez primeiros, né, não estão montando um time para permanecer, não estão montando um time para disputar o Campeonato Paulista, o São Bernardo vem com o afã de disputar, de fazer uma disputa com qualidade no Campeonato Paulista, e eu preciso de um grande elenco para tanto, e o fato da Copa do Brasil também nos obriga a ter um elenco de qualidade, alguns jogadores irão, como em todos os lugares, alguns acontecerão, outros não, né, você precisa ter um grande número de jogadores com potencial para acontecer, eu creio que o São Bernardo possa ser a grande espreza do Campeonato Paulista do ano que vem, nossos objetivos, o objetivo do São Bernardo sem dúvida nenhuma, com muito pé no chão, permanecer na Série 1, segundo, é trabalhar para buscar essa vaga no brasileiro, o São Bernardo padece de não ter calendário, então é difícil montar um time sem calendário, né, precisamos conquistar essa vaga na Série D para passar pelo brasileiro, subir a Série C, aí nós passamos a ter primeiro semestre e segundo semestre, né, com elenco grande, você pode inclusive fazer para o brasileiro e Copa Paulista e tentar, que é o caminho mais perto da Copa do Brasil, né, que é o caminho mais próximo também da Libertadores, né, então acho que é isso, né, será, nós teremos temperos, né, mas o que eu posso dizer é o tempero nosso será sempre da melhor qualidade, né, nós não estamos botando muita coisa silvestre, não, estamos inteiros de primeira e eu tenho certeza que o Gil e o Luciano vão fazer um grande campeonato aqui, precisam fazer um grande campeonato aqui, são atletas que têm um contrato longo conosco, né, eu diria, contrato de um ano, então tem, nós o fizemos também por um tempo maior, porque acreditamos no potencial de ano, né, e se Deus quiser vão nos ajudar a cumprir todos os objetivos e se Deus quiser vão partir daqui com o melhor e o clube ficará satisfeito por eles, inclusive, e eles mais ainda, por ter feito um bom trabalho aqui e ter conseguido chegar ao meu esquema. Presidente, o senhor começou a programação do Sobenado para 2013, falando em 15 a 16 jogadores que tinham que se contratar, após isso veio a confirmação do São Bernardo, o São Bernardo foi convidado para disputar a Copa do Brasil, isso aumentou a responsabilidade do São Bernardo e a preocupação do senhor poder trazer mais jogador com qualidade e até o número de jogador aumentar? Não, o São Bernardo, ele, programado, já pensando na Copa do Brasil, e você não consegue trabalhar com elenco acima de 30 jogadores, 30 jogadores já é difícil você trabalhar, você joga, bota aí, quatro goleiros e você tem 26 jogadores, 26 jogadores, você bota 11 de cada lado, você já tem uma turma correndo atrás do gol e já é complicado, pergunta para eles se eles gostam de ficar correndo atrás do gol, e resumindo, nós temos um elenco de bom tamanho e sem contar que nós temos uma base muito forte, eu acho que ainda nós vamos trabalhar para subir dois meninos ainda na Copa do Mista, precisamos de ver na Copa São Paulo, precisamos de ver, não podemos inchar esse grupo, mas se houver isso, a discussão que tem que fazer com o treinador de futebol, com o técnico, com a comissão técnica, hoje nós temos nesse grupo da Copa São Paulo prontos para estar atuando, nós estamos emprestando um bom número de jogadores também, que o São Bernardo tem, que voltam depois do Paulistão, nós estamos emprestando para times da 2, um bom número de jogadores, aqueles que não foram aproveitados, e que na sequência vão voltar para a Copa do Brasil, e os brasileiros são jogadores de muita qualidade. Então, eu creio que o tamanho do nosso elenco é esse, não podemos nem mais nem menos, a verdade é que nós trabalhamos muita qualidade na montagem desse elenco, e os jogadores da casa são para nós em discutir. Por favor, referente a planejamento, treino é treino, jogo é jogo, e também, quando o planejamento também, às vezes, nem sempre é aquilo, o resultado é aquilo que a pessoa planejou. Mas na expectativa do presidente dos jogadores, também do próprio Vigar, quando esse time já estaria, acho que, tem que se confrontar frente a frente com todos os times do Paulista, porque a gente sabe que no começo, aquele marasmo, até o pessoal se entrosar, até entender um pouco, e que a torcida já esteja integrada, conheça todos os jogadores, o tipo de jogador, enfim, que ela já esteja como esteve antigamente, porque agora são jogadores que estão chegando embora, jogadores enormes, mas para a gente ainda, com a camisa aqui, nós não vimos jogar ainda, e vai ter muita cobrança, porque essa torcida já deixou de ser coadjuvante, é uma torcida agora de time grande, para ela o São Bernardo é um time grande, vai ter muita cobrança, e também, aproveitando, se as empresas que o São Bernardo está buscando, já é suficiente para montar esse projeto. Bom, vamos lá. Eu creio que o time estará pronto para iniciar o Paulista, no dia 19, no dia 18 de Geneso, véspera da estreia. É um trabalho, agora é muito trabalho, é muito trabalho, tem alguns jogadores que já estão trabalhando com bola, alguns jogadores que só estão trabalhando físico, nós teremos o maior número de jogadores apresentando no dia 17 de dezembro, data que, na verdade, a grande parcela da lei, chega a 95% dos nossos jogadores, e nós temos jogadores chegando entre Natal e Ano Novo, nós temos jogadores se apresentando para ir para pé temporário, um jogador só. Resumindo e concluindo, até por férias legais, agora os clubes obrigatoriamente têm que dar férias, nós demos férias para aqueles nossos jogadores que fizeram jogo brasileiro e tal, e agora alguns estão trabalhando, outros vão chegar ali na frente. É um time que vai, dentro da nossa programação, esse pessoal que aqui está, vai começar a trabalhar, já estão alguns trabalhando, outros vão chegando, vão se integrando ao grupo, ele vai continuar esse trabalho, nós temos até a estreia cinco amistosos, cinco amistosos, cinco jogos treino, na nossa pré-temporada, que se inicia no dia 3 de janeiro, com os carinhos, nós faremos três jogos treinos também, dois antes disso e três na pré-temporada, o time volta, continua trabalhando, volta por volta, dia 3, é isso, Filipe Gato? 12 ou 13 volta da pré-temporada? 11. 11. é de 3 a 11 a pré-temporada? Já temos os adversários definidos? Temos, é... 222, 222, 229, de dezembro, 22 de dezembro, Santo André, 29 de dezembro, Juventus, depois a gente tem definido lá, já definido, estamos definindo, ainda não está fechado, ainda não é, Fandero? mas está fechado o Aldax e está fechado o Red Bull também, não fechou? O Red Bull cancelou, cancelou, mas está fechado o Aldax e estamos fechando outros dois jogos treinos, devemos jogar, fazer com times da A2, né, só que tem alguns times que eles só se apresentam mais tarde, dia 15 e tal, e a gente quer um time que já esteja trabalhando, então temos essa dificuldade, é o Red Bull, um dos problemas dele é esse, a apresentação deles, mas resumindo, dentro dessa pré-temporada faremos alguns jogos, vamos subir de lá, com certeza, talvez com uma ou duas dúvidas, três dúvidas e tal, o Chelo continuará trabalhando com esse grupo aqui, ambientando o nosso gramado, no nosso estádio, nas nossas dimensões de campo e tal, um período que vai de 12 a 18, 17, 18, e aí vão para a estreia, aí começa a guerra, se eu disser para você, e aqui todos vocês, com certeza sabem mais que eu, até que são muito mais velhos que eu, se for exceção, que tem mais ou menos equivalente, mas vocês são, o resto é tudo muito mais velho que eu, não é? Nem tanto, você para ter o time ideal, esse time precisa fazer três, quatro partidas, cinco partidas, para ele entrar, eu acho que a gente, entrará nesse jogo do Santos, esse nosso início de campeonato, será uma pedreira, é a fase mais complicada do campeonato, não sei se vocês dois já viram a tabela, vai pegar um time entrosado, que é o Santos, nós vamos pegar um Santos entrosado, é uma drasta nessa tabela, se for ficar três jogos fora daqui, é o Santos em casa, ou seja, Santos em casa, o Santos fora, muda muita coisa, não, e é Santos, e, pelo que nos consta, completo, pelo que nos consta, completo, tanto o Luiz Alvaro, me garantiu que ele vem completo, como o Felipe Faro, que é o diretor de futebol hoje, profissionalizado no Santos, disse para a gente que ele vem completo, não é, ele ganhou? Deram a boa notícia para a gente, ele estava torcendo, para eles virem, quebradinho, sabe, volta segundo tiros, de cima tom de férias, como eu não fiz nada esse ano, eles entraram em férias, o Rodrigo que é o marketing do Santos, ele garantiu que ele vem completo, vem completo, então nós teríamos, ele teria também, não, mas eu queria, eu queria pouca bilheteir nesse jogo, mas queria três pontos, eu com certeza, importante para ter a extensão, não é nada, exato, não, mas é, o que que acontece, olha só a tabela, nós fazemos o Santos em casa, depois nós temos três jogos fora, um contra, o primeiro deles, contra o Palmeiras, não é isso? Não, segundo jogo é Guarani, é isso? Guarani, depois Botafogo, lá em Ribeirão Pê, depois Palmeiras, aí nós temos o quinto jogo, um clássico, São Caetano, que é um time que acabou de, bater na táfua, subir para a seriado brasileiro, né, resumindo, vai ser uma, um divisor de águas, para nós, eu acho que, esses cinco jogos, serão muito complicados, aí outro dia, um amigo meu, me consolou, falou, pô, mas o Sobrei, novamente na sua história, começa a jogar, a partir da quinta partida, não é isso? Você já está dando de barato, que eu vou perder a cinco primeiro? Não vou não, né? Eu acho que é um começo muito ruim, mas a tabela depois, passa a ser muito legal, né? Então, não me assusta, acho que essa rapaziada, né, o nosso time tem que entrar, sabe? Eles vão subir a pedreira, depois é uma planície para eles, né? Depois de superada essa pedreira, aí nós vamos enfrentar adversários, os jogos em casa nossos serão muito bons, os de fora também. Outro grande que vem aqui, São Paulo, São Paulo, que vem aqui depois. Resumindo e concluindo, né, está dentro do nosso planejamento isso, sabendo das dificuldades, acho que o São Bernardo estará realmente pronto, a partir da terceira, quarta partida, começa, sabe, o pessoal um entender o que o outro está pensando, né, estão mais soltos, até porque a carga de trabalho físico, também no começo é muito grande, muito intensa, para que o cara não venha sofrer lesão lá na décima sexta, décima sétima rodada, por isso que uma pré-temporada bem feita, ela é muito importante, porque a gente não tenha problema de lesão no decorrer do campeonato, né, mas ao mesmo passo, você força muito fisicamente, o cara chega mais pesado, ele começa a se soltar mais também, o jogador começa a soltar mais a partir da terceira rodada e tal. Então isso, eu acho que nós teremos, ele time pronto mesmo, a partir da terceira rodada e tal, mas a gente quer estar mais próximo disso possível na estreia, e a estreia eles vão jogar muito mais com o coração, porque todos querem vencer o Santos, todos querem, Leandro Castanço, o Luciano Castanço impossível, vai querer não deixar o Neymar andar, o Gil vai querer fazer uns 5, 6 para mostrar, olha, o Gil vai melhor que aquele rapazinho seu que está travado lá, só que eu não tenho cristo de gado, né, então vai ser mais ou menos essa brincadeira. Quanto à segunda pergunta sua, se nós temos uma relação de parceiros suficientes para... sempre que são dois torneios agora. Para planificar o projeto. O São Bernardo está muito focado, muito focado, no Campeonato Paulista, está trabalhando os seus patrocinadores, está trabalhando o projeto de empresas parceiras, o projeto Tô Contigo e no Labro, o projeto Sócio Torcedor. Primeiro, Sócio Torcedor, Tô Contigo e no Labro, empresas parceiras, pensando em que nós possamos ter o maior público possível, e que para o São Bernardo é uma receita muito importante, essa que nós temos de público, é o que faz a diferença para a gente. E estamos trabalhando dentro das nossas limitações, também bons patrocinadores, até porque eu creio que o São Bernardo, se tudo for certo esse ano, ele vai fazer três disputas muito importantes, que é o Paulista, a Copa do Brasil e a chance, isso são realidades e a chance de fazer o Brasileiro ainda na Série D. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, não está. Muito obrigado e seja muito boa a vida ao Gil, ao Luciano, aliás, o Luciano já chegou bem contado, porque é o nome de um técnico vencedor, então você já chegou bem. Seja bem-vindo, torcemos muito por vocês, São Bernardo é a nossa casa e a gente deseja que tenham muito sucesso e que vocês tenham participado desse sucesso. Obrigado. Luciano, ele estava dizendo sobre a galera, a torcida que cobra, enfim, esse condivante que você disse, o jogador de defesa parece que enxerga mais o jogo, você como jogador de defesa, você tem essa noção de enxergar mais o jogo, e essa cobrança da torcida, como é que você vai tratar isso, como você vai enfrentar isso? O problema da torcida é bom, é até legal, porque é difícil pegar um clube com uma torcida que tem que o São Bernardo, e quando eu vim para cá já me falaram isso, eu gostei bastante, e ter esse calor da torcida nos jogos ali, empurrando o time é sempre bom, é muito importante isso. E a questão do posicionamento dentro de campo, você tem a visão, você está sempre de frente para o jogo, isso é bom, dá para você orientar bastante os jogadores, dentro da frente ali, os volantes, isso é bom, e está conversando bastante, dentro de campo, tem a visão de jogo, e para que a equipe se posicione bem em campo, e possa fazer grandes jogos. Fechou, gente? Beleza. Muito obrigado. Presidente, eu queria agradecer a todos, já que concluímos, saber o seguinte, como é que ficou? Nós ficamos fazendo um vasquinho, que dia que você vai marcar aqui? Porque ano passado, vocês já deu cano na impressa. Estão perguntando. Quando vai ser? A gente está lá falando. É bom se você enrolar, agora. Fique à vontade. O que é o sete que a gente anunciou até agora? Nós anunciamos o Castan, e o Gabriel Marques, e o Samuel. É. E aí vai ir. É isso. Aí anunciamos o volante, e aí a gente vai ir. Anunciamos o lateral esquerdo agora. Está. E aí anunciou o trecho. O Fernando Baiano. 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 E o Rolê. Está bem em uma dica. Fora boa. Ah, é. Está bem em uma dica. Está bem em uma dica. Está bem em uma dica. Verdade. A gente tem contado o que foi anunciado. Sim, óbvio. O Rolê não foi embora. O Rolê não assinou. De verdade com a gente. O Rolê estava por assinar. Tinham detalhes. E esses detalhes já foram fechados. Não, não. Será anunciado o outro Rolê. Já foi contratado. O time está praticamente fechado. Praticamente está fechado. Não tem mais ninguém para contratar. A não ser que a gente tenha algum problema que não está dentro da loja. Tem gente de negociação. Tem negociação. Tem mais ninguém negociação. Por exemplo, Kleber fez o exame médico hoje? Hoje. Hoje, né? Ontem é uma dica. Ontem é uma dica. Se foram nove, tem mais. Tem um goleiro para anunciar. Tem um lateral direito para anunciar. Tem um lateral esquerdo para anunciar. Tem um volante. Dois volantes, né? Dois volantes. Dois volantes. Mais um meia. Mais um meia para anunciar. E mais um atacante para anunciar. Isso. Sétimo.